Hora do recado telespectador 991 11 14 43 Eixa lá o telão Boa tarde Nico, Deus abençoe nosso dia faz um tempo que não mando mensagens por aqui Pois é ué, o que que houve? Hoje vim parabenizar a minha chatinha que me perturba Mas me ama, que sabe tudo de mim Que é a minha melhor amiga, que joga comigo etc Feliz aniversário Elisa, Deus te abençoe Guarde e ilumine sempre que você continue sendo essa pessoa incrível E o chatinha que você é, viu aí, não deixa de ser chata não A sua é ser, deixa de ser, também fica feio Ficou igual aquele, o que que eu falei? Deixa de ser chata, tá vendo como é que fica feio falar isso? Não fique chata, pronto, deixa de ser chata Chatinha, é Te amo daqui até a lua, ué Ou o final de qualquer um dos universos, beijos, bibi Essa época é romântica né? É, daqui a pouco começam a chegar as responsabilidades Aí a gente via que não ama até a lua nada né? É, até no máximo ali no... É, no sutaíto e volta Próxima Boa tarde Nico, amo o programa com você e suas brincadeiras Só o primeiro bloco que não dá pra brincar mesmo Nosso Deus Conheci sua filha Ju no Samaritano Maravilhosa profissional, dedicada Feliz aniversário, Ju Sou o Ronilta de Patinga A Ju é enfermeira, bruta Das brutas Só não cuida de mim, ó Ju Ó, cuidado do seu pai Próxima Beijo pra ela e parabéns pra Juju Tem um prato aqui, ó Aí da maninha, ó Boa tarde Nico, sente o cheiro do bandecão aí Como é que eu vou sentir cheiro? Se televisão não tem cheiro ainda Horário de almoço aqui na oficina É de ler, assistir o BG Tamo junto E Yuri Martins O BG torando na oficina Que imagem maravilhosa E o pratão de comida É, ele focou mais aqui Mas o prato tá alto, não tá Jairão? Tá cheio aqui, ó Tem carne moída Não sei de que Foca no prato, né? Desfocou o prato E focou lá no gato Próxima Boa tarde Nico, tudo bem? Tudo jóia? Olha, sou sua fã E todos os dias estou ligadinho no BG Não me abandone, hein? Curto muito suas dancinhas Hoje gostaria muito que você mandasse um parabéns Especial pra minha netinha Antônia Que fez três aninhos Dia 20 do 11 E outro 20 do 11 foi ontem, né? E outro parabéns pra minha outra neta Maria Gílio Júlia, olha, tem duas netas Agora deu inveja, hein? A Maju Que nesta mesma data Completou três meses Um abraço especial pra você E toda a equipe maravilhosa Sou a Socorro Aqui da cidade de Periquito Maria do Socorro Homenageando as duas netas Três anos e três meses Olha que gracinha E essa aqui já nasceu Rica, hein, geral? Hein? Chique É ouro puro, fi Você é um espelho Mais puro que o ouro de ofi Próxima! Boa tarde, Nico Estamos ligadinhos no BG O melhor de Minas Olha só a folga da fofa Nesse calor de Patinga Manda um abraço pra nós Sula Davi Nildo Nico Aceita um pedaço de broa? Eu aceito, hein? Com cafezinho? Sem açúcar? Hã? Pedaço de cachorro? Disse Lamonia Que quer dizer Um cachorro quente Isso aqui, Jarão Quando a pessoa põe cachorro Junto com bolo Será que essa cachorra Ela que comeu Esse tanto de bolo Não, se a cachorra tiver Comido isso aqui Eu não vou querer comer não, Jarão O cachorro vai lá e come O negócio eu vou comer Ah, alguém jogou, né? Ah, o Jarão tá explicando Deu não, jogou não Deu, né, Jarão? Ninguém joga nada pra cachorro, não A modernidade tem que aprender A conversar Senão as pessoas Que eu te cagei na rede social Lamonia É, se falar errado Eu não jogo Ninguém joga nada pra cachorro, não A pessoa corta Entrega Coloca no guardanapo Coloca no guardanapo Os dois A mão pra trás Então não sou cachorro Senhora cachorro Cadela Cadela não pode também, não Senhora cachorro Tá satisfeito? Sua aceita mais? Hoje é o cachorro Que manda no mundo, Lamonia É Viu falar, não? Que o Porsche Agora que tá mijando o cachorro Mudou tudo Próxima Boa tarde, Nicomé Gentileza mandar abraço E beijo Pra esses príncipes E princesas Aqui do Trevo Santa Paula Uma semana abençoada Pra todos nós Você e sua equipe E sua nota mil Davi E Miriadli do Trevo GV Beijo no coração Da turma do Trevo Todos Reis Rainha Eu tenho uma dessa também, Lamonia Me dá lá Aí Com o seu eu posso falar Me dá lá Se fosse um cachorro Eu tinha que falar Por favor, cachorro Você pode vigiar o potão? Agora é assim Eu também tenho aqui Aí, ó Que rei sou eu? Beijo pros meninos lá do Trevo Querido Hã? Fiquei bonito não, Jairão? Tá todo mundo Hã? Congreguei muito tempo aí, rapaz De abril de 2018 Até o ano passado Em dezembro do ano passado também Um beijo pros meninos lá do Trevo Beijo, Miriadli Um beijo pra vocês Tamo junto Próxima Oi, Nico Meu nome é Cristina Eu e meu marido Estamos ligados no Balanço Geral Aí sim Família ligada Manda um abraço pro meu pai E Delbrando E minha família Aqui em Nanuque Você não é desse Sou não? Sou mil Se eu estivesse disputando a Copa Lamonia Minha camisa era mil Mas traz assim mil Mil gols Já fiz mais de mil Edição do Balanço Geral Respeita Nota mil Próxima Boa tarde, Nico Estou assistindo o Balanço Geral Todos os dias Todos os dias Olha lá Manda um abraço pro meu esposo Geraldo Sou de Teó Teóflotônia E gosto muito do seu programa Parabéns Tânia Pinheiro Um beijo pro maridão aí Pro Geraldo Você estava em alguma praia Essa é praia, não é Lamonia? Tô vendo areia aqui, ó Você... Pô, seguro? Você conhece? Conheceu essa praia, Jairão? Você que vai sempre Viaja sempre? Eu não conheço praia nenhuma Pouquíssimas É, o Rio de Janeiro Eu tô lá É, lá Alô, Raial do Cabo Tô chegando É Daqui a pouco Tem mais mensagem No WhatsApp 9911-1443